Música Minha vidinha, coisa mais linda desse mundo Tudo bem, amorzinho? Espero que vocês estejam bem Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa também Que a semana de vocês tenha se iniciado maravilhosamente bem, tá? E hoje, nosso vídeo, cara Recebidos da Natura Natura Brasil Maravilhosa Que a maravilhosa da Cintia Multimarcas me enviou Meu, eu fiquei uma semana, vocês não tem noção, tá? Já começa me valorizando por isso Eu fiquei uma semana segurando esses produtos Pra poder gravar pra vocês Eu não abri nada Nada Então eu tô assim, ó Criando catapó, já querendo abrir Então eu já quero agradecer a Cintia, meu amorzinho fofa Obrigada por esses mimos Obrigada por esses presentinhos, tá? E vocês já vão lá, já segue a Cintia lá no Instagram dela Tá bom? Vou deixar o bandeirinho dela aqui do lado Vamos lá, seguir ela Manda uns recadinhos Vão na loja dela Que ela tem uma loja online muito top Ela vende várias marcas Então ela tá sempre com novidades Sempre com coisas boas Quando muda de ciclo nas revistas Ela tem promoções Então, ó Tá aqui embaixo os links Da lojinha dela, do Instagram dela Da vida dela O link tá aqui embaixo Então vocês cliquem lá em cima Que estão direto lá E se você gosta da Natura Já deixa o like, né? Se não, você vai esquecer de deixar o like pra mim Deixa o like e se inscreve aqui também no canal, tá? Que provavelmente tiramos resenha de produtinhos da Natura Lançamentos Então já se inscreve Já fica por aqui com a gente Tá bom, meu amorzinho? Acabou Olha só Que coisa mais linda do mundo Olha Ai, gente, não aguento Bom, conversando que ela não mandou revistas, né? Inclusive a outra tá lá nas minhas coisas Que eu tava vendo semana passada Mas ela mandou duas revistas Do ciclo 15 e do ciclo 16 Ela não mandou da Natura Na vez que ela manda caixinha Ela manda revista Eu adoro E olha que coisa linda, gente Olha que coisa linda essa caixa Ai, muito linda Muito linda essa caixa Assim Gente, não joga nota fora Eu tenho as caixas que ela me mandou Esse mês passado Tem da Vonda, Natura Não tenho coragem de jogar essas caixas lindas Fora Não tenho Não jogo fora Mas eu mostro pra vocês Vou abrir aqui, ó Com esse laço maravilhoso Azul Abrir Ai, meu Deus Que amor Tem um bilhetinho aqui dentro, ó Recebidos Referente ao mês Ao ciclo 14 e 15 Então o ciclo que tá valendo agora É a 16 Inclusive essa revista aqui, ó Esse daqui é o ciclo que tá valendo Tá bom? Mas se você for na lojinha dela Automaticamente já vai entrar o ciclo Que tá valendo Ai, que cheiro bom Meu Deus Tão muito cheiroso Olha que linda Ela colocou muitos negocinhos Ai, que vontade de dar na sua cara, Cindy Cada mês é uma focura Bom, eu vou tirar esses Esses negocinhos Que achei muito foco, ó Mas eu não vou jogar fora, não Peraí que eu vou pegar uns aqui A caixa tá muito recheada Muito, muito recheada Eu já lembro antes de começar Bom Ela mandou aqui Um Umas amostras, ó Lançamento do ciclo 17 Olha só Daquele essencial Ai, eu fiz na revista Ó Ai, meu Deus Vai cheirar Cheirar Ela mandou masculino E mandou feminino Ela vai amar Meu Deus Quanta coisa, Cíntia Vou seguir até mais perto O que que nós temos aqui Ela mandou um batom multicolor Ó Ela mandou um batonzinho Acho que vou fazer um vídeo Abrindo tudo isso Tá? Que você acha Comenta aqui embaixo O vídeo vai ficar muito longo Se eu mostrar e abrir Então eu faço um vídeo separado Só abrindo Ó Batom multicolor Ela mandou Esse daqui é no tom Deixa eu ver se tem o tom aqui Não Não tem Aqui Mandou o rosa Rosa 202 Roxo 202 Ah, eu acho que é aquele que vem em duas cores Não é não? Esse aqui eu vou ter que abrir É, aquele que vem em duas cores, ó Ai, que linda essa cor Mas eu não vou abrir tudo não, tá gente? Senão esse vídeo vai ficar Cinco horas de vídeo O que que é isso daqui? Mandou um batom lápis Que legal Pra fazer comparação Aí, ó Batom lápis da Una Batom Cici Lápis labial Cici Ele tem brotor solar É 25 Nossa, que bom Ai, que lindo Ó Lançamento ciclo 15 Esse daqui ela falou Fazer um vídeo abrindo tudo isso Esse daqui também é o lançamento do ciclo 15 Que é um lápis de boca Da Faces, ó Lápis boca E rosto, ó Da Faces Essa aqui, que cor que é? Deixa eu ver se tem aqui A cor rosa Cor rosa É melhor de abrir tudo isso Esse também Deixa eu ver aqui Não tem na revista É disponível somente na lojinha online Stock limitado Que é aí um lápis longa duração, ó Ops Esse lápis de olho? Deixa eu ver É um lápis nude Acho que é de olho Nude pérola, ó Da Natura Una Ai, muito bom Lápis nude Eu amo passar na linha d'água Assim, sabe? Esse daqui está na página 90 No ciclo 16 E é um lápis pra olho e boca também Preto e pink Ó Acho que vem dois lados, né? Duas pontas Esse daqui está na página 90 No ciclo 16 Aí ela mandou mais amostrinhas, ó Ela mandou um de cada Daqueles creminhos, ó Todo dia Ai, que delícia Vou colocar na bolsa Colocar minhas Nessa sede de viagem Eu amo A Elisinha também ama Essas amostrinhas Mas Muito bom, né? Gente, muito bom Gente, amei Eu amo creme Meu Deus do céu Amei Vou tirar na bolsa Isso aqui é maravilhoso Também tem mais um, ó O Exilir Essencial São dois masculinos De dois meninos A amostrinha que ela mandou Ai, tem mais um creme aqui, ó Folhas de limão e graviola Então ela mandou todos Ela mandou todos A amostrinha Um em cada bolsa Ai, que linda! Eu amo Lenços demaquilantes, ó Da Natura Faces Vou fazer um vídeo Usando um kit completo Esse kit aqui azulzinho, ó Da Natura Faces Aqui é papel oleosa Eu vou fazer um vídeo só Só com eles Esse daqui é um blush Quatro Ai, aquele blush Que é blush Que é sombra Que é tudo Ai, que lindo Lançamento do ciclo 14 Ele foi, ó Ai, eu amei Acho que ela mandou pra gente Ai, uma base líquida Também da Faces Ó No ciclo 16, ó Base líquida Vou fazer um vídeo também Só usando produtos da Faces Maquiagem Esse daqui Ela mandou Neutralizador de espinhas Ó Também da Faces Então é uma linha completa, né E ela me mandou Vou fazer um vídeo só com eles Ai, gente Eu amo essa linha Nossa E ela me mandou, gente O amor à minha vida Eu conheci o novo amor à minha vida Que é Esse sabonete aqui pro rosto Ó Deixa eu ver aqui, ó Linha Faces A gente vai dar maquilante Esse que eu mostrei pra vocês Ó O neutralizador E o sabonete em gel Que são na página 102 Do ciclo 16 Ó Então o kit é esse daqui Tá Esse aqui é o kit Muito bom Vou tá fazendo um vídeo Mostrando tudinho pra vocês Delícia Que que é isso? Ela mandou Multicolor Tint Disponível somente na loja virtual dela Tá Enquanto duraram os estoques também É uma Ah não Esse daqui Que é sombra, blush e iluminador Então esse daqui é o que? Gente Isso aqui é só blush, eu acho Isso aqui é só blush E esse sim É aquele que é blush e sombra e iluminador É muito top isso daqui, cara Você não pode perder a abertura Disso daqui, hein Já se inscreve aqui no canal Porque eu vou fazer um vídeo abrindo tudo Círculo 16 também Temos aqui um batom mate Ó Também da Faces Ela mandou um bilhetinho lindo aqui E tudo ela manda esses bilhetinhos fofos Ela mandou na cor Marsala Que eu Ai, a gente escolheu junto essa cor Lembrei, Cíntia Maravilhosa Escolheu a mesma cor, né Porque elas me conhecem Menina, me conhece Estojo mais pó Ela mandou, ó Grudadinhos Todos eles sempre vêm em embalagens separadas Ai, que legal Eu não sabia não Vem um estojo, vem um pó E você coloca o pó dentro do estojo Também da Natura Faces, tá? Ó É o refio esse pra colocar o pó E esse daqui é o pó Que legal, gente A Natura é cheia de coisinhas, né? Ai, que linda! Ai, quando o óleo serve Ai, Cíntia Te amo Esse tamanho só vem quando é em kits Tá? Que o tamanho original é de 200ml Esse daqui é de 100ml Então é um pequenininho Ai, esse eu vou abrir Que eu chego Ai, que bom Gente, eu amo óleo Amo óleos Amo Sou apaixonada por óleos Gente, o cheiro Ai, que delícia Hum Gente, que delícia Nossa Perfume É um perfume isso Ai, que delícia Maravilhoso Maravilhoso Cíntia Esse daqui é o rosa e amêndoas Delicioso Cíntia Maria Maravilhoso Ai, eu tava mesmo precisando Ai, que delícia Ele não fica apeguento, né? Ele fica sequinho na pele Ai, que linda Ah, me mandou sabonete Sabonete? É, sabonete Relançamento Nova embalagem, nova fórmula Mas com a mesma fragrância Toda fórmula Ela é livre de gordura do animal Ó Sabonete Kit sabonete Que eu sou apaixonada Por sabonete Vocês sabem, né? Quem é o meu chapitinho? Me dê sabonete Eu amo Obrigada Assim, tipo cheiroso Nossa, que delícia É de putas vermelhas Muito gostoso Ai, que delícia Ai, Cíntia Tô apaixonada nessas coisas O que é isso? Natura Crê pra ver Todo valor de investimento Crê pra ver Vai para a educação Do país Mais informações Pode nascer 36 O que é isso daqui? É um presentinho? Contém uma garrafa Ai, eu vou abrir pra ver, né? Que a gente é dessas Olha, gente Uma garrafa de água Vou deixar bem na minha cômoda Pra beber bastante água Vocês sabem que eu tô nesse projeto De beber água todos os dias Porque eu era ruim pra beber água, gente Mas com garrafinha pedra A gente nunca esquece de beber água Eu até baixei um aplicativo Pra lembrar eu de beber água Eu sempre bebi água Mas Não como se deve beber Entendeu? Como se deve beber Eu sempre fui ruim pra isso Mas eu coloquei um aplicativo E agora nessa garrafa Cara, essa garrafa Vou deixar essa garrafa Vou deixar essa garrafa Bem na minha Meu criado mundo Que eu não vou esquecer de usar Olha só que legal Quando eu vou pra um passeio Pra alguma coisa E tudo que vocês compram, né? Dessa crepe, pra ver aí Todo o valor de investimento Em crepe, pra ver Que é essa linhazinha aqui, né? Vai pra educação do nosso país Então vale a pena Tudo que você comprar Vai pra nossa educação Pras nossas crianças Então vale a pena Se você tá ajudando Tá comprando E eu amei a garrafa Amei Tipo, gente Eu vou botar água Vou botar pra gelar Vou botar na minha cômoda Agora Esse lançamento Que ela me mandou Gente Quando ela me falou Foi a única coisa Que ela me falou Que ia me mandar Porque a gente Ela é engraçadinha Entendeu? O que ela tem de boca Ela é engraçadinha Ela não me conta nada Que ela me mandar Ela não me conta Fica aqui com a catapora tacada Com os bigados Tudo saindo pelos olhos Entendeu? Mas isso aqui Ela me contou E eu quase tive um infarto Quando ela falou Que ia me mandar Esse perfume Cara Natura Una Blush Melhor perfume De 2019 Melhor perfume De 2019 É esse daqui Juro Pensa num perfume Bom Bom Aquela que a gente gosta Aquele cheirinho que a gente gosta Que tem uma turma Que é do mesmo cheiro que eu Gente Pensa num perfume Delicioso É esse Natura Blush Tanto que ela me mandou Na caixinha passada Umas quatro amostras Acabou Acabou as amostrinhas Porque eu fiquei apaixonada nela E aí eu falei pra Cintia Que eu tinha amado Apaixonado E ela foi E fez o favor De me mandar Entendeu? Pra você ver a tamanha A tamanha bofura Da Cintia Maria Não aguentei Quando ela falou Tô te mandando isso Eu falei Cara Eu vou ter que socar a sua cara Foi lançamento No ciclo 15 Ela avisou aqui também E meu Esse perfume Vocês querem um vídeo dele? Minha reação? Coloca nos comentários Se vocês querem um vídeo aqui Reação Do perfume Una Blush Essa embalagem Gente Una é muito rico Tudo que é da Una É rico Natura Una É pura riqueza Entendeu? Então por isso eu fiquei muito contente E me senti aqui ó Privilegiada Em ganhar esse perfume Então Cintia Minha amiga maravilhosa Muito obrigada meu amor Muito obrigada Por esse presente de Natal Isso aqui pra mim Já é um presente de Natal Já é um presente de Natal Eu tô apaixonada Nem abri Mas porque eu já usei Então eu não tô apaixonada nele E acabou meu amor Acabou Só vou guardar a caixinha Vou guardar a caixinha E vou gravar um vídeo Abrindo tudo isso daqui Só o perfume que eu vou fazer A parte Porque é um lançamento Mas o restante Eu vou abrir tudo aqui com vocês Em questão de maquiagem Abrindo as maquiagens Da Natura Que eu ganhei Tá bom Esse daqui vocês É uma delícia Já falei que é uma delícia Pintas vermelhas Muito bom esse sabonete Tá Eu vim aqui com um vídeo Abrindo todas as maquiagens E vou fazer um vídeo a parte Com esse Natura Faces Tá bom Porque é uma linha muito boa Então vale a pena também Vim aqui falar só deles Tá E o olhinho também Que é maravilhoso Vocês sabem Ele fica Não fica corrente na pele Fica sequinho Perfume Isso aqui pra mim É um perfume Gente Delícia Muito obrigada Cintia Neném Muito obrigada Gente Vamos lá Segue ela Visita a lojinha dela Ela tem muitas promoções boas Tudo que eu mostrei pra vocês aqui Tem lá Então vocês vão lá Tanto que tem coisas Que só tem no site Que não tem na revista Entendeu E por muitas vezes Por ter só no site Tem promoção Então vão lá na lojinha dela O link tá aqui embaixo Pra vocês visitarem Tá bom Vou deixar o boletro também Aqui que tá rolando E é isso meu amor Gente Obrigada Amigas Muito obrigada Por assistir esse vídeo E a gente se encontra No próximo vídeo Que já é amanhã Deixa o like Se você gostou E não se esquece de se inscrever Pra você acompanhar Os demais vídeos Que estão por ver Tá bom Neném Um beijo No coração E a gente se vê amanhã Beijão E até lá